Música 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 Acari, fedete do Ciridó Hospitaleira cidade Graciosa ficou só Música Acari, fedete do Ciridó Hospitaleira cidade Graciosa ficou só Teu cenário De beleza Onde a própria natureza A seus filhos premiou Dar direito esse torrão Inspirar Esse baião No que belo Deus criou Acari Acari Como é bom Te contemplar Dá gosto de te olhar Suas serras cordilheiras Deu açude Gargalho A gente Descane Basta